O ministro Paulo Rocha diz que o governo já está a trabalhar em estreita colaboração com a Câmara Municipal da Boa Vista no alojamento e cuidados de saúde dos 90 migrantes que deram à costa na ilha da Boa Vista. O ministro garante também que o governo já contactou as autoridades diplomáticas para avançar com o processo de repatriamento que vai levar naturalmente o seu tempo. O governo tem vindo a acompanhar de perto a situação dos migrantes que deram à costa na Boa Vista no passado sábado, o trabalho do alojamento está sendo feito em estreita colaboração com a Câmara Municipal local. Para o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, a questão humanitária está acima de tudo. Há uma estrutura forte de instituições na ilha, desde o Ministério da Saúde, através do pessoal do hospital, da Polícia Nacional, que está a acompanhar. Há alta autoridade para as imigrações também, em articulação com a Câmara Municipal, no sentido de, num primeiro momento, prestar toda a assistência médica necessária, assistência humanitária, o apoio com a alimentação, com os cuidados mais básicos e essenciais, depois com o alojamento, é um esforço que tem que ser feito sempre. E, paralelamente, através da Polícia Nacional, no caso da Direção dos Estrangeiros e Fronteiras, que procura a completa identificação, designadamente, por conhecer as nacionalidades de origem e que, em articulação também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, coisa que está-se a fazer neste momento, se possa contactar todas as embaixadas, os países de origem, para finalmente efetivarmos o repatriamento. O processo de repatriamento não vai ser fácil. Estamos a falar de pessoas de vários países, como o Senegal, Gâmbia, Serra Lioa, Guiné-Conac, Guiné-Bissau e Mali. Estamos a falar do número grande de pessoas, 90. Obviamente que é a primeira vez que nós recebemos uma quantidade tão grande, já tínhamos recebido no passado recente, mas não com esta dimensão. E é óbvio que não se tratam de imigrantes com destino a Cabo Verde. São imigrantes que saem da costa ocidental africana tentando alcançar a Europa, mas depois que ficam perdidos no mar e devido ao efeito da correnteza têm a sorte de vir parar a Cabo Verde. Paulo Rocha salientou o facto do Governo ter adotado em 2018 a Estratégia Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, que inclui o risco de desastres humanitários, que prevê a estrutura de articulação que é necessária implementar em situações como esta, fora de todas as previsões. Agora temos é que reforçar, face a esta tendência, de cada vez termos mais pirogas no oceano a tentar chegar à Europa e de tempos em tempos podermos ter de receber pirogas com esta quantidade grande de estrangeiros. O processo de repatriamento vai levar o seu tempo. Primeiro faz-se a identificação da pessoa, depois é preciso obter-se a confirmação no país de origem e a confirmação de que, de facto, o cidadão é nacional do referido país, para depois aceitar o repatriamento, o que leva algum tempo. O Governo já está em contato com as autoridades diplomáticas dos países de origem dos 90 migrantes que deram à costa com vida na ilha da Boa Vista. com as autoridades diplomáticas dos países com as autoridades diplomáticas dos países de origem dos países. lei e as autoridades diplomáticas dos países